Atualizando aí, PTV, 16, 35, 35, 57, 26, 74, 55, 13, 60, 48, Carneiro e Borboleta. Luke aí, 01, 28, 0, 7, 7, 3, 21, 55, 30, 12, 40, 85, fechou com gato e vaca. Palpite para a Federal aí, Camilo e Coelho, tá? Os atrasados da Federal, Leão, Borboleta, Cobra, Peru, Galo e Veado em primeiro prêmio. De primeiro ao quinto, Carneiro, Cobra, Gato, Cabra e Cavalo. E os dois últimos números da Federal, nós temos aí Cachorro, Cavalo, Águia, Peru e Macaco. Dá-se quarta-feira, Touro, Porco, Borboleta, Veado e Galo. Tá bom, gente? O Valmique é que manda um abraço lá pra quem? Pro cobrador de ônibus. Para o cobrador de ônibus fiscais. Mostra a lista do Angelim, São Luís do Maranhão. Tá bom, tá dado um abraço aí, tá? Então é isso aí, gente, muito obrigado. Voltamos na Federal, boa sorte, com calma, que dá certo. Abraços, fui!